Graças a Deus, vamos todos ficar de pé, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor, para adorar, no nome de Jesus, peço a nossa irmã para ajudar aqui no beck, em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Vamos louvar ao único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder, número do hino é 364, a gente vai louvar esse hino e depois nós vamos orar, número 364, graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, Senhor Jesus, eu estou aqui para te adorar, Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, amém, Senhor, amém, Senhor, amém. O imortal, invisível, mas real, a Ele realizamos o louvor, mais uma vez, ao único que é digno de receber, a honra e a glória, a força e o poder, ao rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele realizamos o louvor, adoramos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos, todo o nosso ser a Ti, consagramos, todo o nosso ser a Ti, Amém. Vamos todos orar agora, fechar os olhos, né? Reverência ao nosso Senhor Jesus, ó Deus Pai, grandioso Pai querido, nós estamos aqui na Tua casa, meu Pai, nós sabemos que Tu é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, o único que está aqui no meio de nós, é o único que está aqui para nos ajudar, os Jesus amados, nos ajuda, meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez, mais essa noite, meu Pai, e que o Senhor vai ajudar, meu Pai, esses irmãos em tudo, meu Pai, me ajuda aqui também, ajuda o instrumentista, meu Pai, ajuda as irmãs aqui do PEC, ajuda o nosso irmão também, que vai pregar a palavra aqui, meu Pai, e que o Senhor usa ele também, meu Pai, usa ele, meu Pai, para que nós podamos receber de Ti a Tua palavra, o Teu poder, meu Pai, nos ajuda em tudo, Senhor Jesus amado, grandioso Pai, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder, derrama o Teu Espírito Santo, meu Pai, a Tua unção, meu Pai, sobre cada um de nós, meu Pai, cobre cada um de nós com o Teu sangue, meu Pai, o Teu sangue protetor, o Teu sangue que nos protege, meu Pai, nós queremos estar debaixo desse Teu sangue, meu Pai, para que nenhum mal venha atingir nós, meu Pai, para que nada venha tirar nós aqui essa noite, meu Pai, para Te adorar, meu Pai, nem nada, nem o mal, meu Pai, nada, meu Pai, vem nos tirar do nosso desejo, meu Pai, de Te adorar aqui, meu Pai, nos ajuda, Senhor, ajuda a ter força para nós, meu Pai, nós estamos nas Tuas mãos, meu Pai, use, meu Pai, cada um de nós, meu Pai, nós queremos ser vaso, meu Pai, vaso verdadeiro, vaso verdadeiro, um vaso, para que Tu pode, meu Pai, nos usar, meu Pai, nos usa, meu Pai, faça de nós o Teu adorador, meu Pai, faça de nós, meu Pai, homens, meu Pai, filhos, meu Pai, para Te adorar e invocar o Teu nome, meu Pai, ajude nós, meu Pai, em tudo, meu Pai, não aqui essa noite, mas sim todos os dias, e nas nossas vidas, meu Pai, nos nossos lares, no nosso trabalho, meu Pai, nessas ruas e também, Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor Jesus, nos proteja em tudo, meu Pai, que dê segurança para nós, Senhor, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor continue conosco, meu Pai, não deixe nós sozinhos, não, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor esteja com cada um de nós, meu Pai, ajuda nós aqui essa noite, nos ajuda, meu Pai, nos protege, meu Pai, derrama o Teu poder, derrama, meu Pai, esse azeite, meu Pai, esse azeite que é o Espírito Santo, meu Pai, que derrama, nos sela, meu Pai, no nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amado, grandioso Pai, nós te adoramos, Senhor Jesus, e nós te amamos, meu Pai, aleluia. A honra e a glória, a força e o poder O rei eterno e mortal Inversível mais real A ele ministra-nos o doutor Adoramos a ti, ó rei Jesus Adoramos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos a teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Ó glória, aleluia, graças a Deus Todos ficaram sentados no nome de Jesus Vou louvar o número 365, a aliança Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti E juntos, lado a lado, andamos com Jesus Amém, graças a Deus Glória a Deus Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti E juntos, lado a lado Andarmos com Jesus Expressarmos o amor Que um dia ele nos deu Pelo sangue do Calvário Sua vida trouxe a nós Aliança do Senhor Eu creio com você Não existe mais barreira Em meu ser Eu sou livre pra te amar Pra te aceitar E para te pedir Eu dou a mim, irmão Eu sou um com você Do amor do nosso Pai Somos um do amor de Jesus Eu sou um com você Do amor do nosso Pai Somos um do amor de Jesus Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti E juntos, lado a lado Andarmos com Jesus Expressarmos o amor Que um dia ele nos deu Pelo sangue do Calvário Sua vida trouxe a nós Aliança do Senhor Eu tenho com você Não existe mais barreira Eu sou livre pra te amar Pra te aceitar E para te impedir Eu dou a mim, irmão Eu sou um com você Do amor do nosso Pai Somos um do amor de Jesus Eu sou um com você Do amor do nosso Pai Somos um do amor de Jesus Oh, Deus maravilhoso Graças a Deus, amém Louvado seja o teu nome Nós vamos louvar Um minuto especial Graças a Deus, aleluia Em nome de Jesus Graças a Deus Sempre vou lembrar Nota-me Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza, vontade Da fé e devoção Graças a Deus, aleluia Sempre vou lembrar Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja, do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a cura de Roma Mas nunca negavam Sua fé de cristão É o exemplo pra mim Verdadeira missão Oh, meu Deus É a viva tua igreja de novo Faz a chama Faz a chama A de neste povo Como foram os primeiros que estão Oh, meu Deus É a viva tua igreja de novo É a viva tua igreja de novo Faz a chama A de neste povo Começando em meu coração Eu queria ver Aleluia A bravura dos santos E prenda a arena E prenda os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sobre o sangue Pombava nas ruas Chegava no céu Com muitas horas nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira missão Oh, meu Deus É a viva tua igreja de novo Faz a chama Faz a chama A de neste povo Como foram os primeiros que estão Oh, meu Deus É a viva tua igreja de novo É a viva tua igreja de novo Faz a chama A de neste povo Começando em meu coração Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Mas se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sobre o sangue Sobre o sangue Tomava nas ruas Chegava no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo É um exemplo pra mim Verdadeira lição Verdadeira lição Faz a chama Faz a chama Arder neste povo Como foram os primeiros cristãos Oh, meu Deus É a viva tua igreja de novo Faz a chama Faz a chama Arder neste povo Começando em meu coração Glória a Deus, aleluia Obrigado, Senhor Jesus Eu convido a nossa irmã Elisabete Para louvar o menino aqui Em nome de Jesus Graças a Deus Amém Obrigado, Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Amém 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 É muito fácil amar, quando a gente é amado Mas é preciso aprender, que nem tudo é bonança Vem a hora da dor, e a desesperança Vem a ingratidão, vem o desamor Mas até nessas horas, adore ao Senhor Se tudo está difícil, adore ao Senhor Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor Se tudo está difícil, adore ao Senhor Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor Se você for capaz de adorar, a prova vai passar O louvor move o céu, e as cadeias também podem quebrar Mesmo na dor, já adorou Paulo e Silas deram louvor A terra tremeu, a prisão se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava, o rei se alegrava O mal não resiste o louvor Mas é preciso aprender, que nem tudo é bonança Vem a hora da dor, e a desesperança Vem a gratidão, vem o desamor Mas até nessas horas, adore ao Senhor Se tudo está difícil, adore ao Senhor Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor Se tudo está difícil, adore ao Senhor Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor Se você for capaz de adorar, a prova vai passar O louvor move o céu, e as cadeias também pode quebrar Mesmo na dor, já adorou Paulo e Silas deram louvor A terra tremeu, as prisões se abriu As cadeias se quebraram Davi cantava, o rei se alegrava O mal não resiste o louvor O mal não resiste o louvor O mal não resiste o louvor Louve ao Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Senhor Jesus Senhor Jesus Mais essa vez, reunido aqui na sua casa Para te adorar em espírito e em verdade, Senhor Deslocamos do nosso lar Para ter um encontro com o Senhor Aqui nesta noite Oh Deus, que é perfeito Esse encontro, Senhor E quando nós encontramos Com o Senhor O Senhor E nossos olhos abrem cada dia melhor, Senhor Porque o Senhor é a luz O Senhor é o nosso caminho O Senhor que nos traz Para a sua presença Edificando as nossas vidas Perante o altar do Senhor, Pai E nisso nós traz O agradecimento a ti, Senhor Porque ainda essas portas Continuam abertas para nós, Senhor Obrigado, Pai querido Enquanto os muitos estão perdendo Essa oportunidade, Senhor E nós ainda está na sua presença, Pai Mas nós oramos E pedindo o Senhor Em nome de Jesus Cristo Traz aqueles que desviaram O Senhor para a sua casa Outra vez, Senhor Porque só o Senhor Que tem poder, meu Deus Para fazer isso Oh Pai Obrigado pela sua presença, Senhor Pai querido Então nós ofertamos a ti, Senhor A nossa oferta O nosso dízimo, Senhor Para que nosso lar seja abençoado E nossa caminhada também seja abençoada, Pai E esse louvor que está sendo oferecido ao Senhor Eu sei que o Senhor tem recebido nesta noite, Pai Continua conosco, oh Deus Pai amado Nós estamos aqui de ouvido aberto, Senhor Para receber a palavra do Senhor Trazido pelo nosso irmão José Carlos, Senhor Oh Deus Usa esse vaso Porque é um vaso escolhido pelo Senhor, meu Deus É por isso que Ele vai trazer essa palavra Nós estamos aqui para ouvir o Senhor E o que o Senhor tem para falar para nós esta noite Porque nós somos dignos de ouvir o Senhor Em nome de Jesus nós te oferecemos Amém 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 Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos louvar, não canso de cramar. Pra amar, pra receber, como foi no passado. Nós pedimos ajoelhado o poder do nosso Senhor Jesus, pra nos vencer. Aleluia. Graças a Deus. Oh, Glória. Amém, Senhor Jesus. Nós estamos aqui pra te louvar o teu nome, Senhor. Exaltar o teu nome, Jesus. Oh, meu maravilhoso, grandioso Pai. Santo, Santo é o Senhor. Não canso de cramar. Cramar, pra receber. Como foi no passado. Me peço ajoelhado, poder para vencer. As lutas são tão grandes. Graças a Deus. Mas hoje eu estou. Amando ao Senhor. Oh, pra consola dor. Vem logo me atender. Vem logo me atender. Amando ao Senhor. Oh, pra consola dor. Vem logo me atender. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Aleluia. Assim eu gritarei. Porque eu me presto. Não sou apenas servo. Mas sou filho do rei. Nunca me desespero. Aleluia. Sempre esperarei O seu amor sincero Com toda fé espero A volta do meu rei Se o mundo desabasse Jamais me apalarei Que Deus seja louvado Sou bem-aventurado Porque sou filho do rei Que Deus seja louvado Sou bem-aventurado Porque sou filho do rei Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Porque livre estou Não sou apenas servo Mas sou filho do rei Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Porque livre estou Não sou apenas servo Mas sou filho do rei Nunca me desespero Sempre esperarei O seu amor sincero Com toda fé espero A volta do meu rei Se o mundo desabasse Aleluia Jamais me apalarei Que Deus seja louvado Sou bem-aventurado Porque sou filho do rei Que Deus seja louvado Assim eu gritarei Assim eu gritarei Não sou apenas servo Mas sou filho do rei Amém Graças a Deus Vou louvar o número 386 Bela morada Graças a Deus Vamos louvando aqui Em nome de Jesus Graças a Deus Em um belo caminho Vou caminhando Meu alvo é Cristo Aleluia Nosso alvo é Cristo Senhor Jesus Ele é o nosso alvo Em nome de Deus Amém 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 Eu vou caminhando Meu alvo é Cristo Eu quero chegar Não me importam as lutas E as perseguições Com asas de águia Eu quero voar Eu quero voar Eu quero voar Com o meu nome escrito Nas mãos do Senhor Do Senhor Meu rei Não me importam as lutas Não me importam as lutas Não me importam as lutas Eu quero voar 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 Amém Amém Eu quero voar 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 Os irmãos que morreram Eu quero voar 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 Salvador Eram firmados Na promessa Por Jesus Cristo garantido Quem for fiel até a morte Era a coroa da vida Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo É Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os ações A morte e a morte levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo É Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os ações A morte e a morte Levar a mensagem De enfrentar os ações A morte e a morte A morte e a morte Levar a mensagem Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Aleluia Graças a Deus 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 Ele Graças a Deus querido Pai, nós cremos no Senhor, o Pai, de todo o nosso coração, porque o Senhor é maravilhoso, amado Jesus Cristo, obrigado Pai querido, por mais essa oportunidade, o Senhor, mais esse primeiro dia da semana, o domingo, Pai, dia de adoração, aqui estão os seus filhos e filhas do Senhor reunidos, ó Pai, em torno da sua santa e bendita palavra, amado Jesus Cristo, já louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, que somente o Senhor é digno de honra e glória e de louvor, amado Jesus, obrigado Pai querido, por esses irmãos que entraram aqui nessa porta, ó amado Jesus Cristo, vieram com seus corações abertos, ó amado Pai, para receber o que vem do Senhor, amado Jesus Cristo, aqui estamos Senhor, estamos Senhor, aguardando, amado Jesus Cristo, a palavra do Senhor, Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ó amado Jesus Cristo, que o homem saia de cena, ó amado Pai, o Senhor fale, ó Pai, o que os seus filhos estão necessitados, precisando de ouvir, ó amado Jesus, que eles possam, ó amado Pai, receber de bom grado a palavra do Senhor nessa noite, ó amado Jesus Cristo, que nós possamos, ó amado Pai, sairmos daqui melhor do que entramos, ó Senhor, que viemos aqui com um intuito só, ó Pai, é de ouvir a Tua palavra, Senhor, adorar ao Senhor, amado Jesus Cristo, com nosso amém, com nossa glória a Deus, amado Pai, aqui estamos, ó Pai, livremente, Senhor, por isso nós agradecemos ao Senhor, pela liberdade que temos, ó Temos de estar na casa do Senhor, a liberdade que temos para Te adorar, ó amado Jesus Cristo, o Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, ó amado Jesus Cristo, pela liberdade que nós temos de vir à casa do Senhor, nós termos esse lugar aqui, ó amado Pai, para adorar ao Senhor, agradecemos ao Senhor por esse lugar que o Senhor tem nos dado, ó amado Jesus, e peça ao Senhor que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, ó Pai, Deus eterno, quantos irmãos, ó Pai, da noiva do Senhor, que nesse momento gostaria de estar na casa do Senhor, e não pode, ó amado Jesus Cristo, devido a alguns problemas, mas o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus provedor, ó amado Jesus, peça ao Senhor que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos, ali no Rio Grande do Sul, ó amado Jesus, ser com eles ali, ó amado Pai, ajuda cada um, ó Pai, ajuda aquela nação ali, Senhor Jesus, que o Senhor é bom, ó amado Jesus, nós sabemos que o Senhor é bom, ó meu Deus, por isso nós te adoramos, que o Senhor é digno de adoração, muito obrigado Jesus, peça ao Senhor que continue conosco aqui, obrigado Papai querido, por esse momento de louvor tão maravilhoso que nós tivemos aqui, peça ao Senhor, aceita a nossa gratidão, aceita a nossa adoração, nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém, amém, graças a Deus, Deus abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs, né, podeis assentar um momento, pela graça do Senhor, estamos aqui, mais uma vez, né, aqui em Tubiara, é muito bom estar aqui com vocês, né, vocês sabem, a gente não cansa de dizer que nós amamos vocês, nós amamos esta igreja, né, nós viemos, viemos aqui com alegria em nossos corações, para ajudar os nossos irmãos e sair daqui também ajudados, né, abençoados, né, viemos ontem para Goiatuba, tivemos um bom culto ali em Goiatuba ontem, Deus foi maravilhoso para conosco, né, sentimos a falta do irmão Marco e da irmã Renata ontem, mas da próxima vez, né, meu irmão, próximo sábado vai ter Santa Ceia lá, né, aí seria ótimo o apoio dos irmãos, né, também os nossos músicos, né, próximo sábado, Deus permitindo, vamos ter Santa Ceia ali em Goiatuba. Acompanha comigo, a minha esposa, graças a Deus, Deus deu graça, deu pela vir, muito bom, né, ter a companhia dela, minha querida, minha ajudadora, tem me ajudado em muitas coisas, né, está acompanhando, mesmo há quase 40 anos, né, nós estamos juntos com a graça de Deus, né, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, louvo a Deus pela minha família, né, muito bom isso, é muito importante para nós, né, estar sempre juntos, né, na presença do Senhor Jesus Cristo, é melhor ainda, né, graças a Deus por estarmos aqui. Que Deus abençoe nossos irmãos músicos, né, que tocaram aqui, muito bonito, né, como sempre, muito bem, Deus continue abençoando e sustentando vocês, né, também a irmãzinha ali no computador, né, Deus abençoe, Deus abençoe as irmãs aqui do Bec, né, nosso irmão Francisco também, que tem nos ajudado bastante aqui, né, Deus continue te abençoando, meu irmão, e sustentando esse dom maravilhoso, né, esse dom maravilhoso que todos vocês têm, né, um dom muito bom, né, dom de tocar igual o irmão Bruno, né, todos eles aqui, irmão Wesley, né, irmão Paulo Roberto, e o irmão Paulo César também, né, Deus abençoe a todos, e Deus abençoe também a igreja, todos vocês que vieram, se esforçaram para estar na casa do Senhor, né. Eu falo para vocês, irmãos, todos nós, o melhor lugar que você podia estar nessa noite é aqui, na casa do Senhor, não há melhor lugar aqui em toda essa cidade, grande como ela é, né, mas o melhor lugar é aqui, você está na casa de Deus, você vem aqui para ouvir a verdade, né, que você está nesse caminho glorioso, ao qual o Senhor Jesus Cristo te colocou, não foi você que alcançou ele, foi ele que te alcançou, você só fez aceitar, aceitar o convite, ele disse, vinde a mim, meu filho, e você aceitou, por isso você está aqui, isso é um grande privilégio, de você estar nesse, de nós estarmos, né, nesse caminho glorioso, esse caminho glorioso que vai levar você ao reino dos céus. Nós temos, eu gosto sempre de falar, né, nós temos um foco, né, todo cristão, ele tem teu foco, o nosso foco é a vida eterna, nosso foco é o arrebatamento, por isso não devemos preocupar com o que acontece do lado esquerdo, do lado direito, o que está acontecendo atrás, olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente, tenha um foco, tenha uma convicção, isso também requer de nós posicionamento, precisamos de posicionar nesta palavra, nesta mensagem, isto não é para todos irmãos, podem crer, pode ouvir e crer, não é para todos, é para os escolhidos de Jesus Cristo, os eleitos de Deus, é os únicos que vai subir no arrebatamento, somente os eleitos, e nós cremos de todo o nosso coração, que nós somos eleitos, e nós fazemos parte desta noiva do Senhor Jesus Cristo, né. Nós sabemos que aqui nessa cidade há eleitos, e esse somos nós, e Deus vai trazer mais eleitos. O irmão Brana deixou bem claro para nós, que o eleito não se perde, o eleito não se perde, mas isso também irmão, irmã, não te dá direito de você levar uma vida de qualquer maneira, isso não te dá o direito, não te dá o direito para te falar uma palavra mais certa, você levar, igual o irmão Brana mesmo fala, você levar uma vida relaxada, não, nós temos que estar firme nesta palavra, não ter, não ficar olhando para um lado ou para o outro, ficar ouvindo coisas que vem lateralmente, não, você tem que ouvir e ver o que está de acordo com esta palavra, tudo que você ouvir, meu irmão, por aí ou em qualquer lugar, você pensa, isso está de acordo com a palavra? Se você ver que não está, descarta, o profeta nos ensina isso, descarta, se você ver que o que você está está ouvindo, está conversando, falando com você, se não bater com esta palavra, descarta, porque não é a verdade, tudo que você ouvir, que você vai ler, tudo que você, por exemplo, hoje, hoje, você recebe, você abre o celular, tem quantas coisas, quantos vídeos, quantas coisas, né, que está tendo, tudo aquilo que você receber, leva no filtro da palavra, você sabe, nós sabemos, somos ensinados, vocês acham que todos nós não somos ensinados, eu creio que todos aqui são ensinados, nós somos ensinados, temos ensinamento, né, e graças a Deus, irmãos, graças a Deus, temos ensinamentos verdadeiros, não é isto? Vocês concordam? ensinamentos verdadeiros, por isso, conforme eu estava conversando com o irmão ontem, irmãos, todos nós que fazemos parte desse ministério, qualquer um de nós, qualquer um que tem, veio mais tempo, menos tempo, tem 50, 40, 30, 10, 5, 2, todos nós sabemos discernir, o que é certo, o que é errado, não sabemos? Não sabemos? Se alguém, talvez, não souber ainda, é só perguntar para o pastor, conversar, que vai saber, mas eu creio que todos sabem, o que está certo, o que está errado, não é isto? E outra coisa, você sabendo o que está certo, o que é errado, aí o que você tem que saber? você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter, o Espírito Santo de Deus, na sua vida, na nossa vida, porque o Espírito Santo, estando em você, irmão, irmã, qualquer coisa que você for fazer, se não está de acordo com com essa palavra, ele vai dar um toque em você, ele vai tocar em você, isso não está de acordo com o que você tem ouvido, isso não está de acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, aí o que é que você faz? Eu estava lendo o irmão Brana falando, lendo isso hoje, às vezes acontece de você ter falha, corre lá e corrija, que o Espírito Santo está cobrando de você, você corre lá e corrija, corrija aquele erro, aquela falha, né? Corrige aquilo, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é, está pronto para nos perdoar, a qualquer momento, não é só durante o dia, não durante a noite, é qualquer momento, é de madrugada, qualquer momento, Ele está pronto, Ele está pronto, para perdoar, para te ouvir, quando você está falando com Ele, não é isto? Ele é um Deus maravilhoso, né? Aí, irmãos, se a pessoa, qualquer pessoa, se ela está fazendo algo, que não está correto, de acordo com a palavra, e ela está, não está sentindo nada, de fazer aquilo, irmãos, aí é mais perigoso, né? Aí, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que buscar, de novo, buscar o Espírito Santo de Deus, para a sua, para a minha, para a nossa vida, que nós necessitamos, do Espírito Santo, o Espírito Santo, irmãos, na vida de um cristão, ele é a mesma coisa do alimento, que você alimenta o dia a dia, Se você, passar um dia, né? Sem alimentar, passa até bem, né? Aí, passa dois, já começa a ficar ruim, não fica? Do terceiro e dentro, você não aguenta mais, Já pensou, você ficar sem o Espírito Santo? Um dia, dois dias, três dias, o que é que vai acontecer? Você, você vai ficar anêmico, anêmico, você fica anêmico, espiritualmente falando, anemia espiritual, essa é difícil, irmão, porque essa anemia espiritual, ela é difícil, porque ela não dói, não dói, você não sente dor, né? E você não está sentindo nada, que você não está com o Espírito Santo, Você está com anemia espiritual, temos que ter cuidado com isso, todos nós, seja quem formos, temos que ter esse cuidado, no dia a dia, em tudo que nós fazemos, ter cuidado, porque essa anemia espiritual, ela pode, depois, sabe o que ela pode virar? Morte, espiritualmente falando. Uma pessoa, o irmão Brana fala, numa de suas mensagens, que a pessoa morta espiritualmente falando, acabou, Ela não vai ressuscitar, por isso que temos que cuidar, para não chegar num ponto desse, para não chegar nisso, fazer o que está de acordo com a palavra, conforme nós falamos anteriormente, Somos ensinados, e por via de fatos, muito bem ensinados nós somos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, que nós, irmãos, temos um grande privilégio de não sermos enganados, de não estarmos no engano, isso é um privilégio muito grande que você e eu, nós temos, de não estarmos no engano. Quantas pessoas vivem no engano, está achando que está tudo bem, não é isso? Nós conhecemos pessoas assim, você, eu, nós todos conhecemos, que para ele aqui está tudo bem, mas não está, mas ele não tem isso, ele não tem o que você tem, por isso que ele acha que está tudo bem. Outra coisa, eu sempre falo, eu não sei se eu já falei aqui, não somos melhores do que ninguém, meu irmão, minha irmã, do que qualquer pessoa dessas que anda por aí, não somos melhor, mas nós temos que ser diferentes, diferentes, porque somos cartas lidas, somos cartas lidas, onde você anda, você está sendo observado, a vez você acha que não, está sendo observado. E outra coisa também, nós somos cartas lidas e somos também referências, e você pode ter também, ter influências, quer dizer, ter influências, você pode passar influências positivas para pessoas e influências negativas. E as influências negativas, elas pegam muito mais do que as positivas, não é isso? Porque a coisa errada é muito mais fácil de fazer do que a certa, não é? Porque se o certo fosse fácil de errar, todo mundo fazia. Se fosse fácil de fazer, quer dizer, o certo, é mais, fazer o certo é mais difícil, por isso que não é todos que fazem o errado, é mais fácil, por isso que quase todo mundo faz. E nós não podemos entrar nisso, nós temos o Espírito de Deus, somos pessoas diferentes, temos que dar exemplo onde nós andamos, aonde nós vamos, não só aqui dentro do santuário, ou em qualquer lugar, lá no seu serviço, onde você trabalha, você tem os seus colegas, a maioria tem, os colegas de trabalho, lá na escola, onde você trabalha, tem colegas também, onde você estuda, ali é onde é o pior, quando estuda, às vezes a pessoa mais nova está estudando, mas podemos ser bons exemplos, vocês concordam? Graças a Deus, santo é o nome de Jesus Cristo, aleluia, oh Deus, eu quero ler para vocês aqui só, mostrar para vocês aqui, um exemplo, o profeta irmão Brano nos conta, ele fala aqui de um homem, aí ele fala, agora, muitos de vocês ouviram falar de John Sprook, ele era um bom amigo meu, ele disse lá em, lá em Lafersale, Lohaine, uma vez, quando estava sendo levado pelo guia, através de um jardim, e viu uma grande estátua de Cristo, olha o que esse homem viu, e disse, e disse que, viu uma grande estátua de Cristo, e disse que se afastou, e criticou, o que ele viu aquilo, criticou, isso nos mostra, mostra claramente, que nós não podemos criticar, tudo o que nós estamos vendo, e antes de saber o que é, ele disse, o que o escultor quis dizer com isso, o que ele falou, o que o escultor quis dizer, diz, olha lá, diz, ora, não há sofrimento na estátua, ele estava vendo, uma estátua de Jesus Cristo, de Cristo, não há sofrimento, não há nada, parece simples, apenas um, e enquanto, ele criticava isso, para a sua esposa, que estava ali do lado dele, sua esposa estava ali, junto com ele, enquanto ele criticava isso, o guia, que tinha levado eles, se aproximou, e disse, senhor John, talvez, talvez você esteja criticando, a obra do escritor, talvez você esteja criticando, a obra do escritor, ele disse, sim, eu estou criticando a obra, sim, não vejo, porque ele colocou isso lá, porque ele quis saber, que tinha uma estátua, de Cristo sofrendo, o que ele quis dizer, não sei porquê, que colocou isso lá, disse, ora, não há sofrimento, não há sofrimento, não há nada, parece simples, não há nada, não é? Aí, talvez você, ele disse sim, não vejo, porque ele colocou isso lá, ele responde, senhor, é a maneira, como você, está olhando, para isso, está vendo? À vez, a maneira, como você, olha para uma pessoa, para um irmão, a vez, quando você, está olhando, aí você vê, nós temos que observar, que todas as pessoas, elas têm, um lado bom, não é isso? Vocês concordam? É isso, que ele está falando, aqui, é a maneira, como você, está olhando, pensou? Esta é a maneira, aonde eu estava? A maneira, como você, está olhando, aleluia, santo é o nome, de Jesus Cristo, aleluia, a maneira, como você, está olhando, para isso, diz, tem um altar, aqui embaixo, ele falou, aqui embaixo, dessa estátua, tem um altar, aí eles, desceram, para lá, aí seguiu, dizendo, agora, desça, por aqui, e, ajoelhe-se, falou, para eles, ajoelhar, ajoelhou, ele ali, e a esposa, né? E ele, se ajoelhou, disse, agora, olhe para cima, olhe para cima, oh, ele disse, que ficou, de coração, partido, quando ele olhou, para cima, ele viu, aquela estátua, olhando, de baixo, para cima, ele ficou, com o coração, partido, naquele momento, às vezes, você olha, uma pessoa, você não sabe, o que ela está sentindo, o que ela não tem, às vezes, você começa, a criticar, e falar dela, você não sabe, o momento, que aquela pessoa, está passando, aquele irmão, ou seja quem for, não é isso? Não podemos ser assim, aí ele fala, quando ele olhou, para cima, havia, quando ele olhou, para cima, ele não tinha visto, nada, até agora, de sofrimento, naquela estátua, de sofrimento, de Cristo, quando ele olhou, para cima, havia, todos, os sinais, de sofrimento, de Cristo, quando ele olhou, de maneira, certa, e malhou, com o coração, aberto, né, às vezes, olhou, com o sentimento, né, às vezes, a gente olha, para a pessoa, conversa, com a pessoa, com o sentimento, você pode, extrair, coisas boas, dela, não ficar, ou criticando, né, o jeito, da pessoa, olha, que coisa, maravilhosa, ele viu, todos os sinais, de sofrimento, de Cristo, então, aí, então, ele concluiu, veja, Senhor, é a maneira, como você, está olhando, para isso, vocês entenderam, é a maneira, que você olha, a maneira, que você fala, a maneira, que você ouve, a vez, você não ouviu direito, e sai falando torto, diferente, do que você ouviu, por isso, que tem que fazer as coisas, da maneira, certa, né, aí, ele fala, aí, o Mombra, vem falando, e é igual, com a palavra, de Deus, irmãos, vendo, é igual, com a palavra, de Deus, é a maneira, como você, está olhando, para ela, você, você olha, para a palavra, da maneira, correta, você olha, para a palavra, com revelação, aí, você vai ver, coisas, diferentes, você, necessita, de revelação, para olhar, para essa palavra, é o que ele, está dizendo aqui, que coisa, maravilhosa, isso aqui, mexeu muito, comigo, irmãos, é a maneira, como você, olha, para isto, se você, ficar olhando, de longe, observando, apenas, de uma maneira, crítica, e dizer, esse sujeito, não tem nada, está vendo, a vez, você olha, de longe, uma pessoa, você conheceu ela, muito pouco, a pessoa, pode acontecer, muito isso, eu não digo, o que está acontecendo, com vocês, não é isso, aí, a pessoa, de longe, está falando, aí, não conhece, direito, está falando, igual, ele está falando aqui, esse, se você, fica, de longe, observando, apenas, de uma maneira, crítica, e dizer, esse sujeito, não tem nada, e aquele sujeito, não tem nada, não vai, funcionar, não, vai, funcionar, olha, aquele irmão Branco, nos fala, nos ensina, tem que descer, tem que descer, e olhar, para cima, olha, para Jesus Cristo, de maneira, correta, que você, vai extrair, muita, coisa, dele, aleluia, olha, da maneira, correta, com a atitude, correta, que você, vai extrair, muita, coisa, aleluia, então, você, tem que, que descer, e olhar, para cima, isso, traz, resultados, creia, nisso, meu irmão, isso, vai trazer, resultado, então, você, tem que ter, uma atitude, diferente, falando, disso, uma atitude, diferente, e uma atitude, diferente, em relação, aos seus, irmãos, diz o profeta, nós, temos, que olhar, de uma maneira, melhor, para os nossos, irmãos, ver, o lado, bom, que as pessoas, tem, meu irmão, minha irmã, amar, uns, aos outros, isso, que nós, precisamos, nós, temos, que amar, uns, aos outros, se, nós, não, possamos, não, conseguimos, amar, uns, aos outros, que vivemos, aqui, como, nós, vamos, amar, Deus, que não está, aqui, está longe, só, em espírito, você, nunca, ouviu, temos, que amar, uns, aos outros, olha, que, coisa, maravilhosa, é, atitude, diferente, em relação, aos seus, irmãos, é, uma, atitude, diferente, em relação, ao homem, que está, se esforçando, para alcançar, o mesmo, objetivo, que você, aleluia, a pessoa, vê, está esforçando, para, alcançar, o objetivo, que você, já, alcançou, e você fica, as pessoas, ficam, até, criticando, dela, mas, está, aqui, dentro, pelejando, para, servir ao Senhor, da maneira, correta, ele, olha, o irmão, Brana, nos, disse, aleluia, é, uma, atitude, diferente, em relação, ao homem, que, está, esforçando, para, alcançar, o mesmo, objetivo, pela, qual, você, já, está, se, esforçando, venha, isso, derruba, todas, as, barreiras, que houver, todas, as, barreiras, serão, derrubadas, irmãos, creia, nisso, aí, ele, fala, aqui, ó, quando, o amor, divino, é, projetado, a, graça, soberana, toma, o seu, lugar, vocês, crerem, nisso? Aleluia, como, bom, santo, é, o nome, de Jesus, Cristo, aí, ele, vem, falando, vou, continuar, só, mais, uma, aqui, depois, aí, vocês, pensam, irmão, você, não, leu a, bíblia, nós, vamos, ler a, bíblia, vamos, de acordo, com a direção, do Espírito Santo, isso aqui, não estava bem, programado assim, não, mas, eu, creio, que o senhor, quer isso, né, aí, ele, falando, muitas vezes, me, perguntei, como, seria, para mim, se, eu, pudesse, ter, o privilégio, olha, aqui, que o irmão Brano, disse, pense nisso, você, também, pense nisso, como, se, fosse, você, se, eu, tivesse, o privilégio, de, segurar, em, minha, em, minha, mão, um, frasco, de, um, copo, duas, gotas, do, sangue, literal, de, Jesus, Cristo, que, que, você, faria, com, isso, meu, irmão, olha, que, coisa, maravilhosa, vocês, entenderam, vou, falar, de novo, parece, que, não, entenderam, isso, aqui, é, para, mexer, com, todo mundo, irmãos, ter, o, privilégio, olha, aqui, de, segurar, em, minha, mão, um, frasco, ou, um, copo, com, duas, gotas, do, sangue, literal, de, Jesus, Cristo, o, sangue, de, Jesus, Cristo, que, libertou, você, o, sangue, de, Jesus, Cristo, que, liberta, de, todo, mal, o, sangue, de, Jesus, Cristo, que, salvou, você, que, tirou, você, do, engano, tirou, você, da, lama, da, onde, você, estava, foi, o, sangue, de, Jesus, Cristo, e, esse, mesmo, sangue, de, Jesus, Cristo, pode, curar, você, aqui, hoje, se, você, tem, necessidade, isso, é, o, sangue, de, Jesus, Cristo, e, o, irmão, Brás, está, falando, literalmente, o, sangue, o, sangue, Jesus, Cristo, é, o, sangue, poderoso, de, Jesus, Cristo, nesse, sangue, há, poder, aleluia, aí, ele, fala, o, que, eu, faria, com, duas, gotas, do, sangue, literal, de, Jesus, Cristo, oh, eu, creio, que, levaria, isso, para, o, meu, coração, aleluia, aleluia, eu, levaria, isso, para, o, meu, coração, o, sangue, literal, de, Jesus, Cristo, ele, está, aqui, nesse, momento, meu, irmão, ele, está, aqui, há, muita, unção, nesse, lugar, aleluia, santo, é, Senhor, Jesus, Cristo, santo, santo, é, Senhor, eu, levaria, o, meu, coração, e, eu, seguraria, e, choraria, é, glória a Deus, pensa, que, você, está, no, sangue, de, Jesus, Cristo, meu, irmão, literalmente, falando, aleluia, eu, choraria, mas, você, sabe, que, aos, olhos, daquele, que, derramou, seu, sangue, livremente, tem, tem, algo, mais, grande, do que, isso, diante, de, nós, dessa, noite, aleluia, o, sangue, de, Cristo, o, sangue, perdoador, o, sangue, de, Jesus, é, o, sangue, perdoador, esse, nesse, sangue, há, poder, aleluia, aleluia, que, coisa, maravilhosa, oh, Deus, pois, me, foi, dado, o, privilégio, de, falar, sobre, o, que, o, seu, sangue, comprou, o, que, que, o, sangue, dele, comprou, comprou, a, sua, vida, livrou, dos, pecados, ele, fez, tudo, isso, o, sangue, de, Jesus, Cristo, pagou, os, nossos, pecados, pagou, tudo, com preço, caro, que, custou, esses, pecados, nós, falamos, nós, cantamos, eu, sei, que, foi, pago, um, alto, preço, e, foi, mesmo, você, não, conseguia, se, livrar, disso, se, não, fosse, o, sangue, de, Jesus, Cristo, derramado, ali, no, calvário, por, mim, e, por, você, e, por, nós, creia, nisso, meu irmão, creia, nisso, segura, isso, meu irmão, aleluia, santo, é o nome, de Jesus, Cristo, oh, Deus, irmão, Brana, fala, pois, foi, me, dado, privilégio, de, falar, sobre, o, o, os, que, sobre, o, que, sangue, comprou, Deus, olha, que, coisa, Deus, Deus, amou, o, mundo, de, tal, maneira, que, deu, o, seu, filho, unigênito, para, que, para, que, todo, aquele, que, nele, crer, não, pereça, mas, tenha, a, vida, eterna, você, tem, a, vida, eterna, é, pelo, sangue, de, Jesus, Cristo, que, foi, derramado, por, você, e, por, mim, ali, no, calvário, por, isso, que, temos, que, agradecer, por, isso, irmão, nós, temos, que, valorizar, o, sangue, de, Jesus, Cristo, que, foi, derramado, por, nós, por, isso, temos, que, ter, uma, vida, diferente, irmãos, conforme, nós, falamos, nós, somos, né, portanto, aquele, pedacinho, da, escritura, que, nós, acabamos, de, ler, né, portanto, aquele, pedacinho, da, escritura, apenas, um, pedacinho, de, uma, polegada, quadrada, em, um, apenas, um, pedaço, de, papel, mas, se, a, atitude, correta, for, tomada, para, com, aquela, escritura, aleluia, atitude, correta, de, acordo, com, essa, escritura, isso, vai, poder, mudar, isso, vai, mudar, o, destino, aleluia, isso, vai, mudar, o, destino, isso, vai, mudar, o, destino, dessa, igreja, isso, pode, mudar, o, destino, de, uma, nação, aleluia, isso, mudaria, o, destino, eterno, deste, mundo, diz, profeta, aleluia, não, é, tamanho, é, a, qualidade, aleluia, santo, é, o, nome, de, Jesus, Cristo, aleluia, eu, nem, entrei, no, assunto, ainda, irmão, vamos, até, meia, noite, hoje, aleluia, santo, é, Jesus, vamos, nos, colocar, em, pé, por, favor, vamos, ler, a, palavra, do, senhor, aleluia, até, meia, noite, hoje, está, bom, né, vamos, ler, a, palavra, senhor, está, em, Gálatas, capítulo 5, aos, Gálatas, capítulo 5, aleluia, se, se, fôssemos, embora, agora, já, estamos, abençoados, né, Deus, já, falou, eu, não, sei, se, vocês, notaram, o, senhor, já, falou, aqui, hoje, aleluia, ele, fala, ele, fala, dos, louvor, através, da, palavra, ele, fala, quando, ele, quer, falar, ele, fala, o, que, você, pediu, para, ouvir, ele, fala, quando, você, vem, para, casa, de, Deus, chega, ora, senhor, fale, comigo, eu, vim, aqui, para, ouvir, a, tua, palavra, e, ele, vai, falar, ao, seu, coração, porque, ele, é, bom, ele, é, maravilhoso, ele, é, poderoso, não, é, isso, ele, não, é, tudo, isso, aleluia, vamos ler, então, irmãos, digo, porém, andai, em espírito, e, não, cumprireis, a, consciência, da, carne, porque, a, carne, cobiça, contra, o, espírito, e, o, espírito, contra, a, carne, e, estes, opõem-se, um, ao, outro, para, que, não, façais, o, que, quereis, 18, mas, se, sois, guiados, pelo, espírito, não, estáis, debaixo, da, lei, porque, as, obras, da, carne, são, manifestas, as, quais, são, prostituição, impureza, e, lascivias, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, e, coisas semelhantes a estas, as cercas, das quais, vos declaro, com que, já antes, vos disse, que, os que cometem, tais coisas, não, herdarão, o, reino, de, Deus, mas, o, fruto do Espírito, é, amor, gozo, paz, longuidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra estas, tais coisas, não, há, lei, e, os que são, de Cristo, e, os que são, de Cristo, crucificam-se, a carne, com as suas, paixões, e, com consciência, se, vivendo, no Espírito, andando, também, no Espírito, não, sejamos, cobiçosos, de vanglorias, irritando-nos, uns aos outros, invejando-nos, uns, aos outros, amado, Jesus Cristo, lemos, a sua, santa e, bendita palavra, e, pedimos ao Senhor, Senhor, avivifica, esta palavra, em nossos, corações, aqui, nessa noite, obrigado, pelo que nós, já temos ouvido, e, peço ao Senhor, por favor, continue, conosco, que essa unção, que está, nesse lugar, continue, o Pai, no nome, de Jesus Cristo, amém, amém, os irmãos, podem se assentar, por favor, graças a Deus, né, vamos, vamos, vamos dar, um pequeno tema, para, a nossa, fala, esta noite, a fé, é o incentivo, do amor, a fé, é, o incentivo, do amor, vocês, creem nisso? Eu, creio também, todo o meu coração, a fé, é o incentivo, do amor, digo, porém, andai, em espírito, e, não, cumprireis, a consciência, da carne, andai, em espírito, conforme, nós, falando, necessitamos, do espírito, de Deus, em nossa vida, temos, que andar, no espírito, porquê, a carne, cobiça, contra o espírito, não é isso? Às vezes, você quer fazer, uma coisa, que agrada, ao Senhor Jesus Cristo, que agrada, a Deus, mas, tem uma coisa ali, que você quer fazer, que às vezes, não está agradando, é, você, deixa de fazer, uma coisa, para agradar a Deus, para fazer, uma coisa, que desagrada, a Deus, o Espírito Santo, isso, o que é que acontece? entristece, o Espírito Santo, entristece, o Espírito Santo, por isso, eu sempre falo, às vezes, você tem momentos, para, com Deus, você tem, tem que tirar o momento, às vezes, daquele momento, que se você tira, você tem, para ler a palavra, para ler a mensagem, às vezes, para cantar, algum hino, alguma coisa, aí você tirou, aquele tempo, aí você pega, e não faz, aquilo, você está fazendo, agradando, a carne, você não, está agradando, o Espírito, nesse momento, e você, não está, tirando, o seu tempo, você está, tirando, o tempo, de Deus, que era o tempo, quando você, tira, para ver, ou, tira a palavra, o meu Brana, nos fala, nos, nos ensina, que o cristão, verdadeiro, ele, lê a palavra, todos os dias, todos os dias, precisamos, o que, que vai te alimentar, não é isso, o que, que vai alimentar, o seu espírito, conforme, nós falamos antes, não é essa palavra, não é, cantar um hino, às vezes, ouvir um hino, na tua casa, colocar um hino, tocando ali, e, aquilo ali, vai ser bom, para a sua casa, você, cria uma atmosfera, no seu lar, você, cria uma atmosfera, gloriosa ali, pode haver, mudanças, no seu lar, às vezes, uma atitude, dessa, te traz, mudanças, pessoas, mudam, com essa atmosfera, às vezes, se você, vai viver, num lar, você pode ter, uma felicidade, maior, no seu lar, vocês concordam? quando você, lê a palavra, você, ouve, hinos, coisas, boas, que nós, temos ainda, graças a Deus, temos, hinos, bons, coisas, boas, né, sabemos, filtrar, conforme, nós falamos, anteriormente, nós, temos a palavra, nós, temos a verdade, sabemos, filtrar, o que é certo, o que é errado, não, podemos, aceitar, no nosso lar, o que é errado, porque, o Espírito, cobiça, porque, a carne, cobiça, contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, e esse, se opõe, um ao outro, não é isso? Vocês, já ouviram, falar? Pastor Nelson, Pávio, gostava de falar, sobre os lobos, os cachorros, seja o que seja, o que você, alimenta, está melhor, é o que vai sair melhor, não é isso? É isso? Bom, Antônio, você cria os porcos lá, né? Você trata bem deles, ele não vai engordar mais? Se você cuida mais, do Espírito Santo, ele vai crescer, dentro de você, aí, ele vai ser, muito mais forte, do que, do que a carne, se você, cuida do Espírito Santo, ele vai vencer, a carne, porque, ele está mais forte, mais bem cuidado, não é isso? Você tem que maltratar a carne, mas é espiritualmente falando, dá para entender bem, não é isso? Aleluia, um se opõe ao outro, para que não façais, o que quereis, está vendo? a ver se você quer fazer, uma coisa para Deus, mas a carne, não está querendo deixar, temos que ser firmes, com isso, mas se sois guiado, oh, glória a Deus, se sois guiado, pelo Espírito, não está debaixo, da lei, está com o Espírito, com a graça, de Deus, que você está, somos salvos, e libertos, pela graça, de Deus, porque, as obras, da carne, são manifesta, as quais, são, essas coisas, todas, que nós lemos, não é? E eu não vou entrar, nisso de novo, vou continuar aqui, no, no 21, aí fala, no final, do capítulo 21, fala, essas tais coisas, todas elas, quem as comete, essas tais coisas, que nós lemos, anteriormente, quem as comete, tais coisas, não herdarão, o reino, de Deus, igual, nós falamos, ali, em Goiatuba, ontem, quem esteve ali, viu, não, a pessoa, se não tiver, o novo, o novo, o novo, o novo, o novo, mudança, de vida, não herdarão, o reino, de Deus, isto, é a palavra, do Senhor, que está falando, não sou eu, é a palavra, do Senhor, que não herdarão, conforme, nós estamos falando aqui, de novo, quem comete, tais coisas, não herdarão, o reino, de Deus, mas, aí o mas, que coisa interessante, que ótimo, não é, mas, o fruto do Espírito, o fruto, do Espírito, o cristão, ele, é cristão, é nascido, para dar, frutos, e, frutos, bons, não é isso, temos que dar, frutos, bons, mas, o fruto, do Espírito, é, amor, aleluia, gozo, paz, longa humanidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e, temperância, temperança, né, que coisa, maravilhosa, né, contra, essas coisas, não há lei, é a graça, do Senhor, que está, em sua, na minha, e na nossa vida, para você, ter essas coisas, você tem que ter, a graça, do Senhor, tem que dar, bons, frutos, ter, o Espírito, Santo, na sua, vida, se você, não tiver, tendo isso, busque, ao Senhor, o Espírito, Santo, que Ele, te dará, Ele, nos dará, porque, Ele, é, maravilhoso, né, e, os que são, de Cristo, olha aqui, que coisa, está vendo, se a pessoa, não está dando conta, de crucificar a carne, o que, que a Bíblia fala, ele não está, sendo de Cristo, olha aqui, você está, com a sua Bíblia, aberta, o 24, aí, e os que são, de Cristo, crucificam, não é isso, o que, que é crucificar, é, modifica a carne, né, não é isso, crucificam a carne, com as suas, paixões, e com consciência, e se, vivem, no Espírito, andemos, também, no Espírito, aleluia, vocês já pensou, que coisa, maravilhosa, não é isso, irmãos, aleluia, aleluia, agora, vamos lá, vamos lá, em Romanos, vamos lá, em Romanos 8, Romanos 8, aleluia, olha, olha o que, que o, apóstolo Paulo, nos fala aqui, nós estávamos, nós estávamos, em Romanos, né, em Romanos, não, nós estávamos em, Gálatas, é, apóstolo São Paulo, falando aos Gálatas, agora aqui, ele está falando aos Romanos, e para nós também, nessa noite, amém, portanto, agora, nenhuma, condenação, há, para os que estão, em, Cristo, Jesus, que não andam, segundo a carne, mas, olha o mas, aí de novo, mas, segundo, o Espírito, se você, anda, segundo o Espírito, não há, condenação, para você, para mim, para nós, vocês entenderam isso? Porque, a lei do Espírito, de vida, porque a lei, do Espírito, de vida, em Jesus Cristo, em Jesus, em Cristo Jesus, me livrou, da lei, do pecado, e da, morte, oh, aleluia, santo, é o Senhor, Jesus Cristo, por quanto, o que era, o que que era? Por quanto, o que era, impossível, a lei, visto, como, estava, enferma, pela carne, Deus, o que é, que Deus fez? Aleluia, Deus, enviando, o seu filho, em semelhança, da carne, do pecado, pelo pecado, condenou, o pecado, da carne, ele, veio, e condenou, o pecado, não é isso? Para que, a justiça, da lei, se cumprisse, em, nós, que não andamos, olha aqui, de novo, que não andamos, segundo a carne, mas, segundo o, Espírito, aleluia, precisamos, é do, Espírito, agora, você vai lá, para o, versículo 12, do mesmo, capítulo, de maneira, que, irmãos, somos, devedores, não, há carne, para viver, segundo a carne, porque, se viver, de segunda, morrereis, mas, se, pelo Espírito, modificar, as obras, do corpo, viveres, aleluia, santo, é o Senhor, Jesus Cristo, 14, porque, todos, os que, são, guiados, pelo Espírito, de Deus, que, que, eles são, filhos, de Deus, que, coisa, bonita, esse 14, aqui, né, irmãos, olha aqui, porque, todos, os que, são, guiados, pelo Espírito, de Deus, esses, são, filhos, de, Deus, aleluia, santo, é o nome, de Jesus Cristo, oh, aleluia, porque, não recebeste, o Espírito, de, escravidão, para outra vez, estardes, em, temor, mas, recebeste, olha aqui, que você, que nós recebemos, aleluia, mas, aleluia, porque, não recebeste, o Espírito, de, escravidão, mas, para outra vez, estardes, em, temor, mas, recebeste, o Espírito, de, adoção, de, filhos, pelo, qual, declaramos, pelo, qual, cramamos, né, quer dizer, pelo, qual, cramamos, abapai, aleluia, santo, é o nome, de Jesus Cristo, santo, santo, é o Senhor, aleluia, Deus, abençoe, os nossos irmãos, e as nossas irmãs, eu creio, que, foi muito bom, até aqui, né, isso, que tinha, para ser passado, para a igreja, nessa noite, o que eu não pude, passar, irmãos, irmãs, você crama, ao Senhor, que Ele passará, para você, amém, que você não pôde, entender, também, crame ao Senhor, que Ele vai, você vai entender, né, aleluia, obrigado, Deus abençoe vocês, pela paciência, pela reverência, né, Deus continue, e os abençoando, né, graças a Deus, eu queria ouvir um hino, né, tem alguma irmã, cantar um hino, aleluia, eu queria falar para a irmã Betinha, preparar um hino, parece que ela não está aí, né, aleluia, santo é o nome, de Jesus Cristo, tem algum para cantar, irmã Luziane, por favor, irmã Luziane, vamos ouvir o hino, com a irmã, e depois, vamos para o, encerramento, né, Deus abençoe, os nossos, instrumentistas, né, graças a Deus, Deus, vocês foram abençoados, eu digo para vocês, irmãos, que estou me sentindo muito bem, que fui muito abençoado, há uma grande atmosfera, que irmãos, vamos fazer de tudo, para nós levarmos, para os nossos lares, essa atmosfera, isso vai te ajudar muito, irmão, irmã, né, vai ajudar muito mesmo, vamos ouvir a nossa irmã, e depois, estarão passando aqui, uns pedidos de oração, um agradecimento, aleluia, santo é o Senhor Jesus Cristo, por que foi, que eu nasci, se não for, pra te adorar, porque eu estou aqui, Senhor, se não for, pra me prostrar, quando estou, aos teus pés, nem consigo, me lembrar, nos momentos, que passei, Senhor, pra poder, aqui chegar, não permita, só meu Pai, eu me afastar de ti, pois não saberei viver, sinto a presença, sem ti, deixa eu te adorar, Senhor, vamos adorar, eu só quero, te adorar, Aconteça o que acontecer, eu nasci, pra te adorar, deixa eu te adorar, Senhor, eu preciso, eu preciso, te adorar, tu és, a razão, do meu viver, eu nasci, pra te adorar, quando estou, aos teus pés, nem consigo, me lembrar, dos momentos, que passei, Senhor, pra poder, aqui chegar, não permita, ó meu Pai, eu me afastar, de ti, pois não saberei, viver, sem tua presença, sem ti, deixa eu te adorar, Senhor, eu preciso, te adorar, tu, tu és, a razão, do meu viver, eu, nasci, pra te adorar, deixa eu, te adorar, Senhor, eu, 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 nasci, pra te adorar, deixa eu, te adorar, Senhor, eu, preciso, te adorar, tu, és, a razão, do meu viver, eu, nasci, pra te adorar, deixa eu, te adorar, Senhor, eu, preciso, te adorar, tu, tu, és, a razão, do meu viver, eu, nasci, pra te adorar, tu, és, a razão, do meu viver, eu, nasci, pra te adorar, graças a Deus, Deus abençoe a irmã Luziene, Deus abençoe os nossos irmãos, que tocaram, né, vamos colocar em pé, por favor, graças a Deus, nós temos aqui, um agradecimento, né, creio que esse agradecimento, é da irmã Glorinha, né, a irmã Glorinha, a irmã Glorinha, ela está agradecendo a Deus, pela vida, da filha dela, né, da irmã Paulinha, que Deus, maravilhoso, né, abençoou ela, e também, pela vida, do seu neto, né, que nasceu, né, o Azaf, né, graças a Deus, que Deus abençoe, né, graças a Deus, né, Deus continue abençoando, irmão Paulo, né, com alegria, né, a chegada do Azaf, né, nós sabemos, né, Pedro, nós sabemos hoje, ele está ali em Goiânia, em recuperação, né, mas o Senhor está com as mãos sobre ele, né, nós cremos nisso, todo o coração, ele vai vir, e forte, né, e Deus é maravilhoso, ele sustenta os seus, não é isso? Cremos nisso, de todo o nosso coração, né, logo o Azaf estará aqui em Tumbeara, né, será apresentado ao Senhor aqui nesse lugar, né, irmão, que Deus abençoe e continue abençoando toda a família, né, sempre orando em favor da irmã Paulinha, né, Deus sabe todas as coisas, né, o momento certo de vir, é Deus é quem sabe, é Ele que governa tudo, né, o que Ele fez aqui hoje, Ele mudou tudo, tudo que eu fiz aqui, mudou tudo, irmãos, tudo que eu anotei aqui, é um cadernão anotado aqui, nada, nada, Ele mudou tudo, é Ele que governa, irmãos, é Ele que dirige, temos que deixar Ele dirigir, deixa Ele dirigir a sua vida, deixa para você ver, o que vai acontecer, deixa Ele dirigir a sua casa, deixa Ele dirigir tudo que é seu, que você vê o que vai acontecer, é isso, é Ele, é Ele que dirige, né, graças a Deus, vamos orar, agradecer ao Senhor, amado Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te agradecemos, por esse momento tão glorioso, igual nós passamos aqui, nesse culto maravilhoso, Pai, momento de louvor, Pai, momento de palavra, o Senhor falou aos nossos corações, Pai, peço que o Senhor continue, abençoando esses irmãos, amado Jesus Cristo, ajudando a cada um, Pai, continue, amado Pai, sustentando esta igreja, nós sabemos que esta igreja, está firmada, é no Senhor, Pai, por isso que o Senhor, está agradando de nós, amado Jesus, obrigado, Pai querido, obrigado, por esse momento maravilhoso, Senhor, por tudo que aconteceu, aqui nessa noite, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus, poderoso, maravilhoso, ó Pai, peça ao Senhor, que continue conosco, no restante desta noite, ó Pai, dando para cada um, dos seus filhos aqui, um sono tranquilo, um bom descanso, uma semana, que está inuciando, que seja uma semana, produtiva, para todos nós, ó amado Jesus, que nós possamos, também, tirar tempo, para o Senhor, conforme nós ouvimos, essa noite, ó Pai, ajude a cada um, em cada coisa, que eles fazem, ó Senhor Jesus Cristo, guia os passos, de cada um, guardando e protegendo, aonde andar, nessa cidade, ou em qualquer lugar, vamos voltar, para os nossos lares, pedimos ao Senhor, que nos abençoe, no retorno de cada um, nós queremos retornar, ainda hoje, para endiar, ó Senhor, Senhor, nos leve em paz, conforme o Senhor, nos trouxe, o amado Jesus, que o Senhor, nos ajuda, nos guia, ó Pai, livra-nos do mal, Jesus querido, livra-nos do perigo, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos, por esses irmãos, que aqui vieram, amado Pai, os que não puderam vir, conforme o Moenelso, Senhor, abençoa o meu irmão, ali, ó amado Pai, enche ele, com o teu Espírito Santo, dê a cura, e a libertação, para o meu irmão, ó Pai, muito obrigado, Jesus, eu te agradeço, agora, nesse momento, no nome, de Jesus Cristo, amém, amém, graças a Deus, queremos justificar, a ausência, do irmão Enelson, não veio, que passou mal, agora, tarde, na hora de vir, para a igreja, ele achou melhor, ficar em casa, que Deus abençoe, o nosso irmão, ali, né, continue abençoando, podeis assentar, ore em Espírito, nós, deixaremos, o santuário, conforme, a ordem da igreja, não, conversamos, no santuário, culto, está terminado, em nome, de Jesus Cristo, Amém.